Queridos terraplanistas, Junk Rattler, Junk Rattler, não sou brilhante de Junk Rattler, mas a gente pode estudar aqui as utilidades táticas do Junk. Atualmente o Junk é usado no meta para dois pontos, composição chamada de Anti-Dive e apenas isso. E talvez algumas composições aí para lidar com comps muito terrestres e muito juntinhas, como Quad-Tank, como Golds, não é genial, mas às vezes é usado. O mais importante é, o que é a composição Anti-Dive? A composição Anti-Dive geralmente se concentra num High Ground, onde tem uma oriça colocando o escudo, às vezes tem Rogue, às vezes tem D.Va. E o Junk Rattler põe uma Trap no pé do escudo para evitar a Dive. É basicamente isso. Se tiver um Winston pulando para cima da oriça para tentar dar um Harass, né, para tentar perturbar um pouquinho, se tiver aquela D.Va dando Dive, a Trap vai counterar, vai pegar e esse tanque é dizimado, é dizimado. Além disso, o Junk tem um pouquinho de mobilidade, então se vier pressão para cima dele, ele pode se livrar. Geralmente é uma composição que tem um Sniper fazendo Crossfire, então uma Widowmaker. E a vantagem da D.Va em relação ao Rogue nessa composição de Anti-Dive é que a D.Va tem mobilidade para pisar no ponto, enquanto o restante do time fica no High Ground, perturbando. Além disso, o Pneu da Morte é um ótimo Ultimate para parar pushes antes que o adversário esteja realmente pegando o ponto. Então, você vê o adversário fazendo a passagem, né, tentando buscar esse High Ground, subindo escada, passando por trás de prédios, etc. Você pega o Pneu da Morte e vai lá, elimina um ou dois e o ataque do adversário está frustrado, tá? Junk Ratch, o próprio personagem fala, mirar pra quê? Mas acontece que é sim muito importante mirar com Junk, é difícil mirar com Junk, tem que ter uma noção muito boa de como jogar essas bolinhas. E principalmente, assim como a Fara, quanto mais próximo do seu alvo você estiver, melhor, tá? Principalmente por isso aqui. O Junk não toma dano da própria explosão, então você pode chegar a queimar roupa e simplesmente dar um tiro e um shift e você tira os 200 de life de um personagem comum, ok? Então, um personagem que é praticamente hit-kill aqui, ó, a curta distância. E esse é o Junk Ratch, é basicamente isso. Não tem muito segredo, não. Então, Choke Point, Anti-Dive e composições que jogam muito próximas, né? E nas quais o dano explosivo vai ser extremamente eficiente. Junk Ratchzinho brilha. Além de, claro, rotas de flanco, né? Você põe essa trapzinha aqui, 3 você chora, Gange chora, Don't Fish chora e etc. Ok, Tapa no Popô se propôs a tirar essa rota de flanco aqui. God. Já colocou a trapzinha. Vamos ver o que fará esse Junk Ratchel. Essas são aquelas primeiras bombinhas pra pegar um pouquinho de carga de ult. Eu vou deixar isso aqui. Tem um Rog ali com ele. Tem uma Mei. Praça destruída. Paredinha. Rog congelado. Ok. Esse é aquele queima-roupa que a gente falou, né? A bomba com o shift. E aí, o Don't Fish por trás é complicado. Rrrrrr. Os personagens do Fish, ele é bem bizarro, né? Me ensina a dar insta-lock no herói. Lol. Você decora onde o herói tá e fica clicando. E tem um PC bom, né? Porque se você carregar depois de todo mundo, olha. E aí, o Tapa no Popo faz um negócio interessante, que ele já deixa a trap no pé dele. Pra, eventualmente, alguma movimentação. E já vai contando o cooldown, né, o Sr. Tapa? Sim. Sim. Ok. E é bom pra, porque eu posso, tipo, usar duas pra chegar em alguém e dar um combinho da bomba com a outra C4. Bom dia, colocar a Zep, provavelmente, na curvinha, não fez, mas fará. Ó, já reagiu a barreira da Mei, muito legal. Sentiu que foi o perigo ali. Ui, o Widow não morreu? Não. O Widow morreu. Ah, a capturada. O Widow morreu. É... Aliás, a Widow caiu na trap, extremamente óbvia, né? É. Já teve D.Va? Já teve D.Va? Teve um coach de 3 horas de D.Va. Tá tudo no canal. Pronto. É, eu tive que parar de prontar. Tô cansado desse negócio de PC bom. Como assim, brother? Tô cansado desse negócio de PC bom. Pneuzeiro da morte por trás, levou 3 GG, acabou. Beautiful. Caiu, velho? Não, não. Minha mãe tá chamando ele. Dá um tempo, mãe. Godzilla esse pneu. Godzilla. Godzilla. Falando isso, você já viu o Trigger Run? É um Hero Shooter de 300 Mega. Não. Trigger Run. Não sei o que é. Usando a mina para movimentação. O Sr. Tapa no Popô já colocando a mina no chão para ir recarregando. Movimentando. Se a Trap fica um pouco mais na curvinha, ela é mais difícil de ser detectada, né? Cara, o Sr. Tapa no Popô é completamente aéreo com o J. Crash. Esse é maravilhoso. O J. Crash mata a Fara. O J. Crash mata a Fara. Tá falando ali, ó. Boa. Boa Trap. Mata o Winston também. Só lá do BR. Percebe que ele vai reduzindo a distância. Pega. A mãe chamou. A mãe agrou. A mãe agrou. Glória a Fudeu. Pronto. Ué, não saiu um de microfone não. A mãe agrou. Glória a Fudeu. Puxo. Incimestra. Só vou deixar isso aqui. Nossa, God. God demais. O Sr. Tapa no Popô. Tapa do bumbum não pode. Tapa no Popô pode. É, velho. Eu fiquei muito irritado, velho. Foi o melhor nome que eu já encontrei na vida. Porque a minha criatividade é muito acentuada, velho. Estão falando que vai rolar uma OW chinelada aí. O OW mãe. Olha o Marcos. E aí, Marcos. Tudo bem? Tá calipando esse carrinho, Arcos. Caralho, velho. Você deu uma volta lá na PQP. Eu caguei pra mim. Ok. Quando você usa o Pneu da Morte, a minha câmera troca pro ROG. Não é que tinha uma Widow e um Rondo na base. Uma na frente da parede e outra atrás. Aí eu passei direto. Bom dia, parça. Um belo exemplar de Junk Ratch esse nosso querido Tapa no Popô. Quero Tapa no bumbum, mas não é mais. Eu sempre vou te lembrar disso. Mãe, não posso ir. Tô tendo treinamento do rato de lixo com o ogrão. Estão falando aqui, ó. Aí a mãe pensa, tá usando drogas. Com toda certeza. Crepe acionada. O que que eu vou fazer? Ai, 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 ay, ai, ai. Eu tô com 1 de vida. 1 de vida, alguém me cura. Alguém me cura lá, pedindo cura no... Acho que eu vou fazer um café, tá foda Tá foda que eu já tô muito tempo em maratona Tô ficando cansado já Foda Eu, Mercy, estou aqui Cura no Quick Play em 2018 Quick Play, todo Lúcio que tem é Battle Lúcio Toda Mercy que tem é Mercy Pistolinha Toda Moira que tem é Moira DPS O cara fica idealizando esses negócios de Cura Nada a ver Moira Flanquer Moira Flanquer é bom, eu gosto de Moira Eu gosto de jogar de Moira, Moira é gostoso Vai ser uma Moira desgramenta Pera, falta um pouquinho Boa, Sr. Carlinhos Eu tenho que... Eu tenho que comer Daqui a pouco eu volto Mãe, agrou? Mãe, agrou? Mas a playoff da game é minha Olha só Yuri Bele pneu Bele pneu Tchau 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 Tchau